Bateria de chibita aí do parceiro Carlos André aí daquele jeito viu galera Ainda tem mais uns quatro pra dentro da casa dele Ainda tem mais um pouco Ainda tem mais um pouco Como é organizado Ainda tem mais um pouco Ainda tem mais um pouco Ainda tem mais um pouco Ainda tem mais um pouco